E aí pessoal, de volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de cinco filósofos antigos, que são fundamentais para entender o período antigo, mas para entender também o período medieval, moderno e contemporâneo a partir deles. Mas antes disso, lembrá-los que estamos na semana das inscrições da terceira turma do meu curso de filosofia, chamado Filosofia 360 Graus. Então, se você quer ser meu aluno, a oportunidade é agora. As inscrições vão até a segunda. Link na descrição para mais informações. Bom, ao selecionar aqui cinco pensadores do período antigo, foi um tanto quanto difícil, porque tem muito filósofo, muito teórico, importantíssimo no período, assim como em todos os períodos da filosofia. Mas aqui no período meio que há uns marcos aqui que não tem como deixar de fora, e eu acabei, então, separando alguns que eu considero, assim, fundamentais mesmo. Mas não significa, obviamente, que os que eu não citarei não são importantes. Então, por isso, fiz uma escolha, que é pegar mais a parte do século VI, V, mais ou menos antes de Cristo, até o IV, deixando de lado vários outros séculos. Então, como nós sabemos, né, a filosofia, ela começa com os pré-socráticos, lá no século VI a.C. E aí nós temos uma gama de autores que vão discutir a questão da Arqué, da Físis, que é, basicamente, a grande questão que remete ao cosmo, né, à física, por isso os filósofos da física. Depois, logo depois, nós temos o período clássico, que se dá com os sufistas, com Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois nós temos o surgimento da era helenística, com as suas diversas escolas, os céticos, os epicuristas, os estoicos, os ecléticos. Enfim, é uma gama aí de pensadores importantíssimos. E aí eu separei aqui alguns nomes que são fundamentais. Então, sem delongas, vamos ao primeiro grande nome. E como primeiro grande nome, eu citarei aqui Parmênides. Então, o nosso velho Parmênides, o tão difícil Parmênides, o criador da ontologia. Bom, Parmênides se justifica apenas por isso. O cara simplesmente criou a ontologia. Se no período dele, lá no século VI, o grande debate era justamente a partir do debate da Arqué, e aí nós temos os autores do monismo, do pluralismo. O Parmênides acaba discutindo essas questões via uma ontologia. Qual é a tese central aqui do Parmênides? Eu cito ela, então. O Parmênides, ele tem três pontos fundamentais. Como primeiro ponto, ele diz que o ser é e o não ser não é. Tá, mas qual o significado disso, né? O ser é e o não ser não é. O que significa isso? Bom, eu vou tentar aqui explicar a partir de algumas palavras-chave. Nós podemos imaginar que, então, o mundo de Parmênides, podemos falar de um sentido mais metafórico, né? O mundo de Parmênides pode ser comparado a uma esfera. Só que essa esfera do Parmênides é estática e não é móvel. Então, o mundo de Parmênides é estático. Além de estático, é eterno, homogêneo, perfeito, uno, não gerado e incorruptível. Portanto, tudo o que dizemos e pensamos é. E aí, o não ser não é. O nada, portanto, ele é impensável e indizível. Tudo o que nós pensamos e falamos é. O nada, o não ser, é impensável e indizível. Não é nem pensável nem indizível. Assim, nós entramos no segundo grande argumento do Parmênides, que é a defesa de que o caminho dos sentidos nos levam ao erro. Nós não conhecemos via os sentidos. Portanto, quando nós pensamos o mundo, olhamos para o mundo e observamos o movimento, por exemplo, nós observamos o movimento, os fenômenos do mundo, justamente por essa via dos sentidos. Logo, o caminho do erro está justamente nos sentidos. Mas aí fica a pergunta. Como nós podemos explicar, então, os fenômenos do mundo? E aí o Parmênides diz. Os opostos estão incluídos na unidade superior do ser. Ambos os opostos são o ser. Então, se nós pegarmos qualquer oposto, subir e descer, quente e frio, o Parmênides mesmo trabalha com alguns, tipo luz e noite. Os opostos, que são opostos, estão incluídos no ser. Então, essa é a tese do Parmênides. Ambos os opostos são o ser. Portanto, nós podemos concluir que, dessa forma, o Parmênides salva o ser, mas não salva os fenômenos do mundo. E aí vem toda uma escola, depois do Parmênides, com autores como Zenão, Melisso, Zenão com os paradoxos, que vai explicar, basicamente, essa tese da não existência do movimento e a defesa dessa ontologia do ser do Parmênides. Resumindo o pensamento de Parmênides, diz. O ser é, o não ser não é. Então, se nós pensarmos nesse sentido, o que resta do Parmênides? Resta esta esfera perfeita, homogênea, una, sem movimento, portanto, estável. O segundo autor que eu cito é um autor que entra em choque com essa posição do Parmênides. É um autor que está no mundo da defesa do monismo, junto com Tales, Anaximandro, Anaximenes e Pitágoras. Que é o Heráclito. Então, segundo autor que eu cito, o Heráclito. E o Heráclito, por outro lado, vai defender justamente o quê? O devir, o vir a ser, o movimento. Se o Parmênides defende o ser, o Heráclito defende o devir. E, portanto, para o Heráclito, essa arqué, esta origem do cosmo, da physis, está justamente no fogo que representa o devir, o movimento. O Heráclito tentando entender a questão do Aperon. Porque, voltando um pouco, nós temos como primeiro grande filósofo, Tales de Mugleto, que vai explicar a arqué via a água. E aqui, claro, que ele não está falando daquilo que nós bebemos. Mas ele vai explicar isso, não aquilo que nós bebemos, nos banhamos, mas arqué, essa unidade é água para o Tales. O Anaximandro, por outro lado, vai falar do Aperon. E ao falar do Aperon, o que significa Aperon? Aperon significa infinito, ilimitado. E no Aperon, diz o Anaximandro, nós temos o quê? Que o divino, no Aperon divino, há a unidade dos opostos. Mas no mundo do devir, quando há um polo, não há o outro. E isso é uma injustiça. Então, no Aperon divino, existe essa unidade dos opostos. Quente e frio, alto e baixo. Mas no mundo sensível, não há essa unidade. Justamente quando não há essa unidade, há aí a injustiça, segundo o Anaximandro. E eu considero o Anaximandro um pensador fundamental nesse período. Muito importante mesmo, porque é o filósofo que põe a questão do Aperon para ser discutida. É o filósofo que dá o pontapé inicial para todo o debate que posteriormente será o debate da metafísica. Então, ele tenta fugir do elemento água, por exemplo, do Thales. E os pensadores que vêm depois, eles vão tentar entender o que é o Aperon. Por exemplo, o Anaximenes logo depois vai falar o seguinte. Tentando entender, então, justamente o Aperon, do Anaximandro, ele diz o ar é o sujeito do predicado Aperon. Então, o ar é o sujeito do predicado Aperon. E o Pitágoras, que é o segundo nome que eu quero citar aqui. O Pitágoras diz o Aperon é o não ser o outro de si. Novamente, o Aperon é o não ser o outro de si. Então, esse é o segundo grande nome, o Pitágoras, que vai falar da questão do devir. Se com o Parmênides nós temos o ser, com o Pitágoras o devir. E aqui eu pego o terceiro filósofo que eu quero citar neste vídeo e colocar mais um termo aqui chave para o nosso debate, que é o Górgias. O Górgias, que é um sufista, portanto, já estamos agora no século V, na época aí do Sócrates, depois do Platão, Aristóteles. O Górgias é da escola que é um sufista, ele é da escola cética dos sufistas. diferente, por exemplo, do Protágoras, que era relativista. Então, os sufistas, há algumas escolas aí e a primeira grande geração dos sufistas se dá justamente com o relativismo de Protágoras e o ceticismo de Górgias. Claro que depois nós temos outras escolas dos sufistas, nós podemos citar aqui rapidamente os herísticos, os sufistas políticos, como o Crítias, Trasímaco, por exemplo, e os naturalistas, como o Ípias, por exemplo. Então, tanto Protágoras como Górgias, dois grandes nomes dos sufistas, nós temos aí o relativismo de um lado e o ceticismo de outro. E o Górgias traz o nada. Então, aqui nós temos esses três conceitos centrais que são o ser, o nada e o devir. O ser do Parmênides, o nada do Górgias e o devir do Heráclito. São três explicações do mundo, então, distintas que se dão a partir justamente desses autores do século VI e o Górgias do século V. Um autor do século XVIII por século XIX, o Hegel, vai começar a sua obra A Ciência da Lógica, vai discutir a primeira tríade dialética justamente com esses três conceitos. Então, tudo se dá inicialmente pelo ser versus o nada e o choque do ser com o nada nós temos o devir. Então, nós podemos pensar, inclusive, o ser, o nada e o devir, Parmênides, Heráclito e Górgias, depois sendo discutido por outros autores como o Hegel no século XVIII para o século XIX. Mas qual é a grande tese do Górgias, então, que é a que são do nada? Não é nem mais o ser nem o devir, mas é o nada. Diz ele, o ser não existe, não podemos conhecê-lo e nem comunicá-lo. Então, o ser não existe, ele está negando aqui a ontologia, o ser, onto do grego ser, ele está negando aqui a ontologia. Segundo, não, mesmo se existisse, não poderíamos conhecê-lo. Aqui ele está negando o conhecimento, portanto, uma epistemologia e, por fim, ele está negando a linguagem, porque ele diz que nós não podemos comunicá-lo, mesmo se nós conhecêssemos, nós não podemos comunicá-lo. Então, essas são as três formas de negação do Górgias, uma ontologia, uma epistemologia e a linguagem que ele está desenvolvendo aqui. O terceiro autor é este. O quarto e o quinto autor eu vou ficar também no período clássico, não vou entrar no período helinístico, poderia citar aqui outros do período helinístico, mas vou ficar no clássico, porque numa lista de cinco autores fundamentais da filosofia antiga não podem faltar os dois, com certeza, mais importantes. O Platão como quarto e depois vamos ver quem é o quinto, mas eu acho que vocês já sabem qual é, né? O Platão, então, se justifica por ser o grande nome da dialética, por ser o grande nome que vai debater a questão dos dois mundos, por ser o grande nome que vai entrar nos diálogos dele e debater muitos, muitos assuntos e temas. O Platão, aluno de Aristóteles, discípulo de Sócrates, professor de Aristóteles, então o Platão, aluno de Sócrates, ele tem todo um primeiro momento que é mais socrático e depois ele vai fortalecer a sua teoria por meio de diversas obras. Então, nós podemos pensar aí, por exemplo, a República, onde ele vai discutir a questão da justiça, o Banquete, onde ele vai discutir a questão do amor, Teto, a questão do conhecimento, Fé da imortalidade da alma, etc. Então, no Platão nós temos um leque gigantesco de assuntos que ele debaixe e ele é um autor fundamental aqui, se eu vou destacar apenas um conceito, é pela via dialética. Ele vai fortalecer essa linha dialética e todos os autores que partem da dialética posteriormente partem da vertente platônica. O próximo autor, o quinto, é o Aristóteles e o Aristóteles se justifica não pela via dialética, mas justamente a oposta dialética que é a analítica. Então, nós temos aí o órgão, a lógica como uma grande propedeutica do Aristóteles e depois ele vai desenvolver as ciências, as três ciências, teoreticas, práticas e poéticas. Na teoretica nós temos aí várias ciências como a metafísica, que é a principal. Na prática nós temos as duas grandes, a ética e a política e na poética nós temos aí a retórica, a poésis, enfim, nós temos aí então um sistema filosófico sendo construído a partir dessas três ciências, tendo como propedeutica a lógica. Qual a justificativa do Aristóteles? A justificativa é justamente por ser o consolidador, o cara que vai consolidar a via analítica. Então, pensar dialeticamente é pensar pela via platônica, pensar analiticamente é pensar pela via aristotélica. Dialeticamente significa o quê? É pensar sempre a partir de um jogo de opostos e pela via analítica é sempre pensar pela análise de proposições a partir de um sistema silogístico de argumentação, que é basicamente a lógica do Aristóteles. Ele vai trabalhar com argumentos verificando a validade ou invalidade dos argumentos pela via justamente da análise das proposições. Então, o Aristóteles de um lado analítica, o Platão de outro a dialética. Eles se justificam por isso e até hoje nós podemos classificar boa parte da filosofia inclusive das ciências de outros saberes pela via platônica ou dialética e pela via analítica ou aristotélica. Então, esses são os cinco nomes que eu separei aqui para este vídeo que são fundamentais. Lembrando novamente, podemos começar pelo Parmênides com o Ser, o Górgias com o Nada, o Heráclito com o Devir, o Platão com a Dialética e o Aristóteles com a Analítica. Pessoal, ficou novamente aqui o convite para vocês conhecer a estrutura do curso. Deem uma olhadinha aqui no link que está na descrição desse vídeo porque aí vocês vão encontrar todas as informações do curso, o conteúdo, o formato, como ele é trabalhado, tudo, enfim. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo!